Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, bom dia para todos os meus inscritos, minhas inscritas e que para quem não é, seja inscrito, que aqui com certeza você vai encontrar apoio aqui é um canal independente, aonde o Botafogo e a torcida gloriosa sempre em primeiro lugar e ontem nem fiz live, porque, né, devido a irritação, a minha raiva, o ódio que eu estava ontem aí hoje eu acordei, pensei, não, eu tenho que falar algo, porque não dá, né, eu estou até com uma faringitezinha e que piora, né, quando a gente se irrita, mas eu tinha que falar alguma coisa, gente eu acho que eles pensam que nós somos otários, nós somos idiotas, né, nós não somos nada porque tanto alguns torcedores, como dirigentes, jogadores, técnicos e outras coisas mais, nos fazem de otários todos os dias, de otárias todos os dias, na verdade você errar uma, errar duas, agora você viver décadas errando será que não está muito na cara, que é mais do que proposital? será que não é tudo uma cambada de mal intencionado com a torcida? e o que é pior? certos torcedores fazendo joguinho desses mal intencionados, né, páginas, canais e outras coisas e outros veículos de comunicação, fazendo exatamente uma lavagem cerebral em alguns torcedores que gostam de ser manipulados, ou que se fingem de manipulados, né eu sei de uma coisa, gente, o Botafogo está péssimo há muito tempo e não é só no futebol, né, na sua alma, na sua essência aonde está a alma desse Botafogo? eu já falei algumas vezes, aonde está? aonde foi parar a alma do Botafogo? o coração do Botafogo? o sangue do Botafogo? aonde? porque o que nós estamos vendo aí há décadas não é nem não é nada é uma coisa assim que eu acho que nem genérico dá pra se chamar porque tem genérico que ia dar um sacode nessa porcaria desse time agora, quem sofre nós eu, você quem realmente ama esse clube sofre e vamos continuar sofrendo porque a gente ama a instituição Botafogo agora você se deixar ser otário ser enganado eu já não sou mais eu já não sou mais cadê? não tem protesto efetivo não tem os dirigentes pra eles tanto faz como tanto fez perder, empatar, ganhar dar tudo mesmo aonde estará a vergonha na cara? até quando vamos ter que aguentar pseudo-treinador? até quando pseudo-jogador? até quando dirigentes que não vale a comida que comem? até quando isso? até quando e nós temos que admirar os times e que tem que tem bom futebol que tem raça que tem vontade tem dinheiro? tem mas e a raça? e a vontade? e a organização? então nós temos que parar de criticar os bons o bom futebol a administração correta as coisas certas e olhar para o nosso próprio e ver os dirigentes em vez de se preocupar com os outros deveriam se preocupar com eles mire-se nos bons exemplos tente fazer alguma coisa lá fora do Brasil eu sei que eu estou falando isso aqui não vai adiantar nada porque entra ano saindo a mesma coisa décadas e décadas mas eu não vou me cansar não vou continuar falando vou continuar tendo no meu canal enquanto eu tiver forças eu vou estar aqui sempre com o Botafogo e com a torcida gloriosa agora que isto é uma vergonha é e o pior que tem três candidatos que não vale um grupo de transição de SA SA pra que? com essa competência com essa mentalidade pra que? pensem pra que essa SA se vai ser as mesmas pessoas se não for as mesmas pessoas são ligados a mesmas pessoas vai entrar novas quer? alguém de página? alguém de canal? alguém de amiguinho de alguém? conhecido? o Dulce é seu amigo do Montenegro e por aí vai o Valmer é irmão do Valde Luiz e tantos outros eu estou cansada da sujeira como eu sempre falo pra vocês o futebol é um nojo o futebol é podre mas o Botafogo está se superando nisso a instituição é maravilhosa eu tenho pena daqueles que dedicaram a vida inteira pra honrar fazer uma história maravilhosa do Botafogo o quanto eles estão sofrendo seja os que estão vivos como os que estão mortos porque é uma vergonha eu que vi vários jogadores maravilhosos e dirigentes pelo menos competentes eu sei bem o que eu estou sentindo bom crianças é o que eu tinha pra falar porque a minha vontade não era nem falar isso mas o YouTube iria me proibir entendeu então deixe aqui seus comentários o que vocês acham que essas perebas tem que fazer eu mandaria todo mundo embora eu acho que se tivesse um pouquinho de umbridade Lazzarone pega o seu boné dirigente chega jogadores chega sabe o que acontece se o Botafogo realmente ficar na segunda divisão nenhum deles ficam que pra eles tanto faz como tanto fez o negócio é ter trabalho empreguinho como diz o antigo Paulo Autori não o Botafogo é o último último nada tá lá dirigente e treinador do Atlético Paranaense e assim é jogador dirigente quem sempre sofre somos nós torcedores nosso clube hoje esse time não me representa e não nos representa nem dirigente nem técnico nem ninguém ninguém nos representa é uma vergonha e parabéns a quem está jogando futebol e que está ganhando e com vontade de ganhar buscar o resultado e passar por cima seja o time que for porque o Botafogo hoje não tem isso não tem nada não tem preparação física não tem dinheiro não tem dirigente não tem culhão não tem raça não tem nada crianças tentem ter uma terça-feira agradável esqueça um pouquinho hoje tire-se um dia para se estressar menos e tendo novidades tendo alguma notícia do Botafogo eu venho aqui e falo para vocês tá bom é com muita tristeza que eu vejo em que uma instituição tão linda com uma história tão maravilhosa o que esses mal intencionados estão fazendo com o nosso Botafogo e eu achando que tinha passado épocas horríveis chá de boré venda de sede e tantas outras coisas essa sem dúvida é a pior época fiquem com Deus crianças e que o Papai do Céu nos abençoe e nos proteja beijinho beijinho tchau tchau